Eu e Juni! Vamos! Vamos lá! Você é muito pesado! Eu não consigo mais! Oi pessoal! Eu sou o Lucas! Você sabe o que aconteceu aqui? Juni, o que aconteceu? A minha gasolina acabou! E o meu amigo está tentando me puxar! Mas eu não tenho força o bastante! Ele é muito pesado! Ah, eu acho que eu entendi! Carrinho, muito obrigado pela ajuda! Mas eu tenho uma ideia! Eu vou colocar o Juni no carro de reboque! E assim vai dar tudo certo! Haha! Foi um prazer tentar ajudar vocês! Tchau! E agora chegou a nossa vez de ajudar o Juni! Vamos lá! A gente precisa colocar o Juni aqui em cima da caçamba! Isso mesmo! E agora nós vamos levar o Juni para encher o tanque dele de gasolina! Vamos lá, Juni! Oh, Juni! Como que você está? E agora a gente só precisa encher o tanque do Juni com gasolina! Agora eu tenho gasolina! E aí, Juni! Calma aí! Pra onde que ele ia correr desse jeito? Você sabe pra onde que o Juni estava correndo? Ah, é que eu fiquei muito animado! E agora eu quero trabalhar como caminhão-resgate! Haha! Que legal, Juni! Eu tenho uma ideia! Vamos lá! Ah, caminhão-resgate! Muito obrigado pela sua ajuda! Hahaha! Muito obrigado! Tchau! 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 Ah, Juni! Olha só o que que a gente tem aqui! Oh, não! Olá, amigo! O que que aconteceu com você? Você sabe o que aconteceu com ele? Ah, eu acabei ficando preso no slime e não consigo mais sair! A gente pode te ajudar! Eu consigo te puxar! Johnny, está pronto! Você vai puxar agora! Vamos lá! Vamos! Hum, hum, hum! É! Johnny, você é muito bom! Parabéns pelo ótimo serviço! É! Muito obrigado, pessoal! Foi um prazer te ajudar! Muito bem, Johnny! Vamos seguir para a próxima ajuda! Vamos lá! Vamos! Ah, o que aconteceu? Eu não consigo sair do lugar! Johnny, a gente chegou na nossa próxima ajuda! O que aconteceu com você? Hum, eu não sei! Eu apenas não consigo sair daqui! Sem problemas! A gente pode te ajudar! Johnny, está pronto! Agora a gente pode ajudar ele com a roda dele, que está com um problema! Vamos lá! Vamos lá! Johnny, calma! Você vai acabar se machucando! Esse caminhão é muito grande para você! Ah, é, eu também acho que sim Johnny, a gente precisa de mais uma ajuda pra mover esse caminhão desse tamanho Lucas, eu tenho uma ideia, a gente precisa ligar pro meu pai, ele pode ajudar a gente Tudo bem, parece ser uma ótima ideia Alô, papai Johnny, só um momento Oi, papai, a gente precisa da sua ajuda Tudo bem, eu vou chegar em alguns instantes Perfeito, o papai Johnny já está vindo, agora a gente só precisa esperar Oi papai, você chegou Oi, o que aconteceu com vocês? Nós estávamos tentando ajudar esse caminhão, mas ele é muito grande pro Johnny, por isso que a gente lhe ligou Perfeito, eu acho que eu posso ajudar vocês, vamos lá Prontinho Agora sim, vamos lá Vamos Pronto, nós chegamos Muito obrigado papai Johnny, você nos ajudou demais Tchau Tchau Prontinho Johnny Uau, você está com um problema na sua roda Eu já sei o que a gente precisa fazer A gente precisa tapar o buraco no pneu dele E aqui a gente vai conseguir tapar o buraco É, agora a gente precisa encher o pneu Sim, Johnny, isso mesmo Sim, Johnny, isso mesmo Agora a gente precisa encher o pneu Perfeito, está pronto Caminhão, agora você precisa checar É, perfeito, está tudo funcionando É, uhul Vamos Tchau 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 Muito obrigado Tchau Tchau Ah, você ainda está aqui Se você gostou desse vídeo, não perde mais tempo Já deixa o like e assiste os próximos também Tchau Ah, Johnny, vamos brincar na piscina de bolinhas Yeah Uhul